Música Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima Me avisa um dos perigos de chegar Sinatos, reis e Ipanema Irassema e Itamaracá Aê, Rocha! Só pra sair da minha foto sozinha, tô entendendo! Música 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 Não acredito não que tinha tudo isso aí dele Não dá conta disso aqui não, gente Que sofrimento foi esse, meu Deus do céu Me espremeram aqui tudo Quase que me violentaram Tá foda isso, meu Deus Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Isso até é ruim de conta Música 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 Quem? Eu? Tá com o bem? Eu?